Destaque final de Vera Magalhães. Ontem, dia 13 de agosto, fez três anos da morte do ex-governador, ex-candidato a presidente Eduardo Campos. E naquela coisa do Facebook, de há três anos, há dois anos, me veio um texto que eu escrevi na ocasião, a pedido da Folha, eu era da Folha de São Paulo nessa época, um perfil dele. Nesse perfil, eu lembrava uma frase dele ali, de como ele decidiu que seria candidato a governador de Pernambuco lá em 2006 e não candidato a prefeito de Recife, que era algo mais próximo e algo que seus aliados imaginavam mais factível. Na época, ele diz ter ouvido de um político antigo lá de Pernambuco o seguinte, meu filho, um gato com sentido em dois ratos não pega nenhum. E desde então ele focou e foi, ele era realmente um político bastante focado. Essa frase ecoou ali pra mim quando eu vi o vídeo gravado pelo prefeito João Dória Júnior e o governador Geraldo Alckmin na noite de ontem, em que ele precisa gravar um vídeo pra reafirmar lealdade. Eu achei que lealdade não era algo que você precisasse reafirmar em vídeo, era algo que simplesmente a pessoa a qual você é leal sabe que você é leal e pronto. Então no vídeo, o prefeito aparece ali muito disposto a reafirmar a sua lealdade ao governador, diz que jamais vai se contrapor a ele, o Alckmin fica ali só escutando do lado e aí o Dória faz o gesto dele, acelera e quando é pra falar, o Alckmin simplesmente ignora toda essa história da lealdade, mostrando que é um político mais experiente, fala, olha, foi muito bom tomar aqui um café com o João e eu aproveito e desejo um feliz dia dos pais a todos. Ali ficou muito evidente a característica de cada um deles. O Dória tá com sentido em dois ratos, em três na verdade, ele tá na prefeitura, tem gente achando que ele deve ser candidato ao governo do estado e ele com o olho pregado na presidência, tanto que tem uma agenda aí pelo Brasil inteiro. O Alckmin acha que é a vez dele, é um político mais experiente e tem usado essa coisa da experiência como um atributo que vai ser importante em 2018. Então, eu acho que tá faltando ao prefeito ouvir ali os ensinamentos da velha política, essa política pela qual ele tem um certo desprezo, ele acha que tá reinventando a política, porque essa ansiedade toda, inclusive a ansiedade de mostrar lealdade, o que mostra ali que tem alguma coisa errada, né, porque senão não era preciso fazer, isso não é bom em política. O melhor é ter um sentido num rato só, focar e ir em frente. É isso, José Val.